Eu já falei aqui que questões são super importantes para dar direcionamento nos estudos. Agora, e o iniciante? Ele consegue estudar, sim, por questões? Claro, e precisa. Bem, o iniciante precisa também de uma aula teórica, né? De uma leitura teórica, de uma revisão teórica da matéria. Ele precisa mais disso do que um concurseiro avançado. Agora, se essa aula já foi bem preparada por um professor, por um curso muito top, já foi preparada para esse aluno com base naquilo que vem sendo abordado nas provas de concurso, já com direcionamento. Bem, mesmo assim, após assistir essa boa aula, ler esse excelente material, esse aluno tem que sentar e fazer o quê? Questões também. Super importante, porque ele já vai pegando o jeito da prova, já vai entrando ali nas pegadinhas, ele vai vendo que aquilo que ele está estudando realmente está no direcionamento correto, ele vai buscando por que está certo e por que está errado. É muito importante, mesmo para o iniciante, ele cumprir o ciclo com a resolução de questões, tá bom? Legenda Adriana Zanotto